Seu Rock Nascimento Santos! E aí, Boca? Dá choque? Tá não. Na moral? Na moral nada, rapaz. Na moral pra quem quer ficar na merda, certo? Rapaz, você e Reginaldo me enganaram direitinho, hein? Mas não vai ter uma segunda, não, viu? Só aceitei fazer isso porque Reginaldo é meu brother e tava precisando. Procurando conversa, rapaz? Mostre logo aí a porra do milagre e vai, São Roque. Aqui, ó. Modéstia à parte. Mas ficou? Massa! As listrinhas. Ouro. Imagem e semelhança. Esses cês não vão me meter em encrenca, hein? É cá, véi. Você é Bahia? Ou você é Vitória Afro? Oxa, oxa, oxa. Você é maluco, rapaz? Sorte. Cadê os carrinho? Tá ali. Hum. Agora só não entendi como é que você tá metido com esses negócios de carrinho. O que não é sua, Muzenza? Uma parada mixa dessa? Carnaval dá um dinheirinho. Agora esses carrinho aí não tão prontos ainda não, né, Paiinho? Não. Só falta botar ali agora a instalação eletra, mas aí... É cá, peraí. Se é você que eu queria esses carrinhos prontos pra que horas? Rapaz, é rapidinho. Pra cinco horas! Certo, Rê? Calma, meu irmão. Não vá dar uma de preto e cagar minha porra na saída, né, meu brother? Só que eu não sou seu brother, nem moleque. E quem tá fazendo merda aqui é você. Peraí, rapaz. Tô brincando com você. Brincando uma porra. Só calma, meu irmão. Você tá nervoso? Meu irmão! Eu já falei pra você que eu não sou seu irmão, meu irmão. Você tá surdo? Surdo é você, viu? Seu cão. Eu tratei com você cinco horas, cinco horas vai tá pronto mediante pagamento combinado. Só aceitei fazer essa porra desse serviço virar noite porque eu tava precisando da porra da fuleiragem da minha fantasia. Cinco horas eu tô aqui pra pegar minha porra de meus carrinhos, ouviu? Meu irmão. Se feche, viu, negão. Fiz essa porra desse porra, tá cheio de maluco. Depois você bate numa porra dessa, vem os direitos humanos. Tá, vê aí. Tá. E aí, catiguria? Tô procurando prazer a fada, homem. Pô, qual foi? Qual foi, meu irmão? Parece ser seu amigo rock e não aguenta brincadeira não, né, rei? É todo esquentadinho ele, né, rei? Ah, é artista, a boca artista é assim mesmo. O cara é sensível com uma porra, já nasceu indignado, rapaz. Indignado de cor é rola, meu pai. Qual foi, rapaz? O que você fez com o cara? Não, mas eu devia ter mesmo. Era feito, certo, rei? Na cocó. Ah, meu pai. Agora se liga, negão, aí é 50-50 do que você fizer por dia. Pô, a borquinha gulosa sua, hein? Qual o nome dele, minha porra, vai? Não, rapaz, nem brinque já peguei, hein, meu irmão. Esquece o rock, boca. Vai caçar um jegue na praia, rapaz.